Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Jota Marraia com mais um vídeo com vocês. Logo de início, peço para deixar o like aí, se subscrever no canal e acionar o sino das notificações para não perder vídeos aqui no canal dos Júlias, ok? Hoje estamos a trazer um vídeo diferente, hoje vamos estar a reagir à infantaria do exército brasileiro, ok? E teve a gente reagiu à força aérea ontem e hoje estamos a trazer um vídeo reagindo à infantaria. Eu sempre gostei da infantaria, porque são os caras mais corajosos de todos, são os gays da linha de frente, são os gays que chegam primeiro na cena, tá ligado? Então eu sempre curti isso aí, então são os caras que eu dou meus parabéns, os caras do exército, eu mesmo parabéns a esses caras que são os caras muito corajosos para estar na infantaria, mano. Então estamos aqui para conhecer um pouco da infantaria do exército brasileiro, mano. Então peço para deixar o teu like aí logo de início, se subscrever no canal e acionar o sino das notificações para não perder vídeos, mano. Se inscreva-se, não esqueça de adivar os seguintes notificações, lembrando para que vocês tenham o meu Instagram, que é julias__tj, vou deixar na descrição do vídeo, segue-nos aí e vai ser top demais, ok? Sem mais delongas, sem mais falar, vamos lá ver este vídeo aqui, que está com o coelho aberto aqui, então vamos lá ver o vídeo e comentando ao longo do vídeo como estou achando algumas informações que eu vou adquirir aqui, acerca da infantaria do exército brasileiro para mim. Fica aí até o final e é nóis, mano. Hoje eu conheço o seu exército para falar sobre a arma infantaria. Estou aqui no Batalhão da Guarda do Exército em Brasília para falar sobre essa arma para você, então, fica aí. Conheça o seu exército. Ok, vamos conhecer o exército brasileiro. Oi, pessoal, tudo bem? Este é mais um Conheça o Seu Exército, da nossa série sobre armas, quadros e serviços do exército brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre a arma de infantaria. Para isso, eu estou aqui com o Álvaro Soares, ele é sargento aqui no Batalhão da Guarda Presidencial. Álvaro, obrigado por ter topado conversar com a gente, tá? Prazer. O Álvaro, ele vai falar um pouco sobre a arma de infantaria para a gente começar essa conversa, né? Álvaro, se você pudesse descrever para a gente qual é a importância, qual é o diferencial da infantaria no exército hoje? Bom, a arma de infantaria é uma arma muito vibrante e temos como missão conquistar e manter o terreno. Não importa o terreno e as condições meteorológicas. O militar de infantaria, ele tem uma questão de vigor físico muito, muito forte, pela questão de fazer muitas zonas. Esses caras da infantaria são bravos, mano. Os caras da infantaria são mesmo, tipo, os mais bravos, os mais bravos, porque os caras têm que... Se o bicho tiver, se a bala tiver a comer e o comandante dizer, mano, vocês têm que conquistar esse lugar aqui, os caras têm que ir e conquistar aquele lugar. Vocês têm que manter esse lugar aqui, os caras têm que manter aquilo, manter a posição e tudo mais. Então, parabéns para os caras da infantaria, mano, vocês são bravos, tá ligado? Marchas, ele carrega bastante peso durante as marchas, entendeu? Deslocamento a pé, mas ele tem tudo a ver com a infantaria. Com certeza. Não só deslocamento a pé. O infante, ele tem que fazer, a questão, ele tem que fazer tudo. Marcha motorizada, aeromóvel, a gente faz todos os tipos de marchas e progressões que o exército tem a oferecer, né? Tem uma coisa que você falou antes da gente começar a gravar, que é sobre estar próximo do inimigo. Sim. Como a infantaria é uma arma que o comandante está muito próximo do seu subordinado, a gente vai ter que progredir sem ser anotado pelo inimigo, tá? Então, a gente tem a característica de surpresa, a gente chega de surpresa e traga o combate corpo a corpo para o inimigo. A gente tem aquele famoso olhar nos olhos do inimigo durante o combate. Perfeito. Agora, fala um pouco da tua opção pela arma de infantaria, né? Fala um pouco da tua carreira, quando foi que você fez o curso lá na Escola de Sargento das Armas. Sim, eu sou da turma de 2015-16, barra 16, e eu entrei no exército, assim, a questão, porque meu pai era militar, né? E ele me motivou muito a fazer a prova, o concurso, para essa onde eu cheguei hoje. Então, me desculpe estar a pausar, mas tipo assim, sempre quando tem uma família, tem um cara que era militar, o pai era militar, ou alguém da família, mano, fica a saber que a linhagem toda, consequentemente, ou vira todos militares, ou todos mantêm uma paixão por área de militar. Por exemplo, assim, meu pai era militar, meu avô também era militar, defendeu, lutou pelo país na época da guerra dos 16 anos aqui em Moçambique. Meu pai também era general e tudo mais. E tipo assim, eu peguei a paixão por causa disso, porque eu sou meu apaixonado por causa do exército, por conta disso, por estar a viver no meio de um ciclo que existem pessoas que são militares, tá ligado? Então, até eu acabo a ter um afeto por isso. Então, sempre que tiver um militar em casa, mano, tiver a te falar daquelas coisas, você acaba por, tipo, te colocar na mente, aí, exército, exército. Você acaba, tipo, nossa, exército é legal, você vai pesquisar e tudo mais, você vai vendo aquela vibração de como é estar no exército, como é participar daquilo, e você vai ter um interesse espontâneo, tá ligado? Então, isso é muito bom, ter uma, tipo assim, toda a família estar no exército, mas toda a família também será um exagero. Mas ok, é bem legal, é bem legal. Então, eu sempre tive, eu sempre gostei muito de, 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 a questão física, eu sempre treinei bastante, gostei, sempre gostei de correr, e isso tem muito a ver, né, com, no caso, a arma de infantaria, né. E é uma questão assim, quando você vai para uma missão, você quer estar com o pessoal que você vai ver que vai ter aquele espírito de cumprimento de missão. Então, esse pra você é o espírito da missão? Esse é o espírito, é o espírito de cumprimento da missão. Vai estar sempre vibrando ali para conquistar, conseguir completar a missão com êxito. Você falou algumas questões, né, características. Gostar de esporte, de fazer atividade física, ter uma boa resistência, né, de vigor físico e tal. Falou sobre essa questão da vibração do pessoal da infantaria, né, mas também tem a questão de onde servir, né. Isso. Tem várias possibilidades, né. Com certeza, a infantaria tem um leque muito grande, muito grande no Brasil inteiro. Então, em qualquer lugar que você quiser servir no Brasil, vai ter um batalhão, uma companhia, um pelotão da arma de infantaria. Por exemplo, em Roraima tem o sétimo bis, que é o batalhão de infantaria de selva. E entra na questão também de especialização das armas, da arma, né. Não só a questão da arma de infantaria, mas é um leque muito grande, como eu falei. Falou o sétimo bis, tu é o sétimo bis. Eu sou de Roraima. Então, é um farol, né. Uma coisa que a gente tem como objetivo. Por exemplo, eu sou de Roraima, meu objetivo é conquistar a onça, digamos assim, que é o curso de operações da selva. E, por exemplo, o pessoal que é do Rio de Janeiro, já tem como... Hum, quero dizer que o curso de operações da selva é uma especialização. Você pode fazer infantaria, mas depois fazer o seu gix, né, o six. Acho que é isso. Para você fazer curso de especialização da selva. Não sabia, não, eu pensei que fosse, tipo, apenas entrar e fazer o curso de selva, assim. Agora você tem que, pelo menos, você podia se especializar a ser um guerreiro de selva. Ah, agora é que eu percebi, tá ligado? Agora as coisas têm se encaixado. É bom fazer reações, você acaba, pô, aprendendo as coisas, tá ligado? O objetivo é muito grande também com o curso básico paraquedista. Então, a questão da região, o batalhão que é abrigado paraquedista fica no Rio de Janeiro. Então, o pessoal quer voltar para casa, digamos assim. Não só voltar para casa, né, porque é uma questão muito vibrante. Pô, você saltar de paraquedas, dá sempre aquela missão, Operação Saci. Vai o pessoal saltar. Então, é uma coisa muito vibrante, né, como eu falei. Cursos bem tradicionais no exército, que você citou, Guerra na Selva. O curso de, curso de paraquedista, né, que na verdade são várias especializações que o militar pode fazer ao longo da carreira. Você já fez o básico paraquedista, né? E você tem vontade de fazer outros cursos? Com certeza. A gente está sempre procurando o atual 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 atual, aprimoramento, sempre melhorar, né? Então, tem amigos da minha turma que já saíram guerreiros de selva essa semana. Já são mestres de salto também. Fizeram o curso de mestres de salto no Rio de Janeiro. O meu grande objetivo é fazer o curso de ações de comandos. Então, eu estou sempre perfeccionando, estou treinando bastante. E esse eu tenho como objetivo. Porque eu tenho amigos da minha turma, inclusive, que é comandos e ele me motivou bastante a seguir, a alcançar esse objetivo. Bom, pessoal, então a gente ficou por aqui nesse programa sobre a água de mataria. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer com a aula por ter conversado com a gente. Te desejar sucesso na carreira, pela volta. E é isso aí, pessoal. Até a próxima! É isso aí. Foi um curto o vídeo, né? Foi bem curto o vídeo. Não tem muita coisa assim. Acho que eu achei um beat aqui. Também já reagimos à música da infantaria do exército brasileiro. A gente já fez uma reação. Se você ainda não viu aí, cola no canal. Você vai virar a reação. Você vai gostar bastante aí. Mano, é isso aí. Eregimos aqui a infantaria do exército brasileiro. Tivemos uma noção de como é que é a coisa. Foi bem legal, né? Fazer parte da infantaria. Eu sempre, tipo, viu, mano? Eu sempre falei pra vocês, assim, quando eu queria entrar pro exército, eu queria fazer o que? Engenharia, 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 era engenharia elétrica ou infantaria. Eram os dois cursos, estavam assim. O primeiro curso que eu quis fazer era, tipo, você tem um curso pra ser piloto. Só que, tipo assim, no ano que eu entrei, o curso pra ser piloto foi banido aqui em Moçambique. Baniram o curso pra ser piloto. Então eu fiquei, tipo, ah, ok. Falei assim, vou fazer o que? O curso pra infantaria ou fazer o que? Engenharia eletrônica. Porque eram quatro anos de curso. Então eu falei, ah, vai ser legal. Porque normalmente aqui em Moçambique fazem alguns anos pra que tenham um curso muito assim. A infantaria, normalmente, a infantaria termina aqui em Moçambique. Agora outros cursos como marinha, outros assim, normalmente eles mandam os caras pra um outro país pra poder ter uma especialização, tipo de coisa, assim. Era uma coisa que eu sempre quis fazer também. Ganhar um intercâmbio, troca de cultura, tipo de coisa. Então eu quis fazer. Então não deu-se tão certo assim a minha entrada pro exército. Acabei ficando e estou aqui gravando vídeo pra vocês reagindo ao exército brasileiro, tá ligado? Ok, pessoal. Deixa o like aí, subscreva-se no canal. Atenção e as notificações pra não ver o vídeo. Teja com mais um vídeo pra vocês. É nóis. Big beijo. E até a próxima. 영ma. Exército. Exército. E até a próxima. Tchau.